Sabre, a planta e a fruta que inspiraram um apelido. A palavra sabra começou com uma gíria e acabou se tornando parte do vocabulário israelense. O termo alude a uma planta tenaz espinhosa do deserto, conhecida em inglês como figo da Índia, com uma casca grossa que esconde um interior muito doce. Acabou virando uma metáfora para definir o israelense com sua personalidade incomum. O termo foi apanhado do estereótipo judeu do kibbutz que lutava pela defesa do país em muitas guerras. Três fatores colaboraram para o mito sabra. Primeiro, em sociedade israelense dos primeiros anos da independência de Israel, em nome do sionismo eram, na sua maioria, mentes de criadores de vários campos que se mobilizaram e deram profundidade espiritual a essa ideologia. Em segundo lugar, o rápido estabelecimento econômico demográfico e de segurança do empreendimento sionista, que culminou no estabelecimento do Estado, reafirmou o otimismo revolucionário e fortaleceu a crença dos jovens de visão sionista. Finalmente, um dos principais objetivos do sistema educacional era incutir os valores da liderança sionista. Segundo o crítico de arte Haim Gamzu, nossa geração, nossa terra, exige manchas que serão como sabres espinhosas por fora e suculentas por dentro. O sabra recebeu uma representação artística e simbólica na forma do personagem ilustrado, Srulik, que usa bermudas, sandália e um boné, criado pelo cartunista Doge. Outro personagem infantil é o israelense Kishkasta, um cactos antropomórfico falante. A planta é outro símbolo do sabra. O termo acabou sendo usado no teatro, na literatura e até hoje é bastante conhecido por aqui. Se você quer conhecer a alma de um israelense, precisa lembrar que cada pessoa passa por experiências que estruturam sua personalidade. Se você quer conhecer a alma de um israelense, que conhece o nome de um israelense. O que eu estou ouvindo, é uma coluna de um israelense. Salome! Eu me lembro e me lembro. Quem é? Sim, sim, sim. O que? Eu não sei. O que você diz? Degas? Ela disse que... Sim, sim, sim. Eu vou me achar. Para ir para ir! Ela conhece as peças e conhece a casa. Até que ela conhece, ela conhece. Eu vou me achar. Eu vou me achar. Eu vou me achar.